Jorge, é muito importante essa integração do torcedor do Bahia Primeiro, que às vezes sofre a distância e às vezes não está lá para dizer não está, mas o Bahia está sempre presente no coração do torcedor, de toda Bahia, que você tem a dizer e a oferecer e colocar a segunda discussão para que ele tenha a presença do Bahia. Meu amigo, quero parabenizar a Eberal, no momento desse, o empresário que conversa tem que ser parabenizado, é muita coragem, Santo Antônio é do outro, a cidade é, com o progresso e com o crescimento que tem, merece um resultado de ser um sonho de interiorização e aproximação do torcedor do Bahia, isso faz parte do nosso plano de direção, e aproximar o torcedor, interiorizar o Brasil, e buscar valores, atletas, a defesa, a defesa, a defesa, o base, o intermunicipal, que o Bahia teve no seu passado, inclusive, no time campeão brasileiro, jogador de violino, em torcedor Esseーム vibra e o torcedor do Sutra doitten shell Três, quarta jogadores, que não passaram por contábil euros e no time que são famílio do São Paulo e Escolheio e Marquinhos, esses jogadores todos no futebol original em mapes de seleções autorizadas e times 갈tences, V корenrique City e Alche è molto importante no estádor districts a bairro jurídico, como criador jogador, você não sabe quantos atletas saem daqui, com 13, 14 anos, esse ano, para o sul, para a Europa, para a Ásia, e até o conhecimento dos corpos, Maria Vitória, um grande sujeito, uma foda que tem maior, um grande problema que está evoluído. Então essa obrigação de estar aqui, se atacando demais, hoje, com o conselheiro da nossa partilha, com vocês, não é a cara de voto, não sou político, não tenho filiação partidária, não tenho nenhuma ambição, cultura que nem dada mais tempo para isso, então eu não estou atrás de voto, estou atrás de ideal, estou atrás de amor, de dar ao Bahia aquilo que ele me deu, só foi alegria, eu fui atleta do Bahia, eu joguei futebol no Bahia na década de 60, eu fui dirigente do Bahia, com 20 anos, fui conselheiro do Bahia, durante algum tempo, fui presidente do conselho do Bahia, e liderei com muita honra, com muita amor, todo o movimento que cobrou com a intervenção e a democratização do público, isso aqui nada mais é do que uma festa democrática, quando antigamente o Bahia não tinha, que o Bahia tinha dono, e hoje o dono é a sua torcida, é o seu conselheiro, é o povo baiano. O Bahia tem uma marca forte, uma marca que se paga, o que fazer com o futebol brasileiro, para que os times do Nordeste, os times do Nordeste, possam também disputar palma a palma com os times do Sul, o título do campeonato brasileiro. Infelizmente, o capital, hoje no ano, está dominando todas as atividades, e agora também com o futebol. Se você ver o orçamento do Bahia, o orçamento do Coríntia, do Bahia, do Bahia, tem uma desvantagem muito grande. E se for nessa ótima, onde eu tenho uma folha de 3 milhões e o outro tem de 16, é difícil você ganhar a campeonato. O que é que ele precisa? Para tratar melhor, tentar aumentar, diminuindo o custo, porque aumentando a receita, essa folha. O Bahia tem que ter uma folha aí de 5 milhões. Durante uma idade de 3 anos, se a gente conseguir dobrar ela, nós vamos para um patamar, onde a gente vai disputar com os cultos cariocas, na exceção do Flamengo, mas com os cultos caúchos de Mineno, esse número 6, 7 milhões, com os cultos caúchos. Não podemos disputar com o Flamengo, nem com o Toríntia, nem com o Palmeiras, nem com o São Paulo também. Mas se você ficar no time intermediário, quando se trata de um jogo, quando a gente vai para o Flamengo, agora eu quero que ele tenha um campeonato e vá para os finais, vá para as semifinais. Como é concorrido, eu não quero olhar a tabela de baixo para cima, eu quero ver a tabela do meio para cima. E não que baixo para cima, caia ou não caia. O Senador do Bahia há muitos anos monta uma marca de cálculo lá no início dos campeonatos, e com certeza leva o campeonato todo, caia ou não caia, fica ou não fica. Então, esse investimento na gestão do futebol será a marca da nossa chapa e da nossa gestão. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br